A caminho de casa no Valdejabó que o anjo desceu A batalha travada pela madrugada era o anjo e eu Agarrado no anjo vencendo a guerra não vou te soltar Mesmo estando ferido em meio a batalha a vitória me dá A caminho de casa no Valdejabó que o anjo desceu A batalha travada pela madrugada era o anjo e eu Agarrado no anjo vencendo a guerra não vou te soltar Mesmo estando ferido em meio a batalha a vitória me dá Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra casa quando tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Quando me abençoar vou deixar você subir Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra casa quando tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Quando me abençoar vou deixar você subir Anjo que desce não vai te soltar Anjo que desce no Valdejabó que o anjo desceu Batalha travada pela madrugada era o anjo e eu Agarrado no anjo vencendo a guerra não vou te soltar Mesmo estando ferido em meio a batalha a vitória me dá A caminho de casa no Valdejabó que o anjo desceu A batalha travada pela madrugada era o anjo e eu Agarrado no anjo vencendo a guerra não vou te soltar Mesmo estando ferido em meio a batalha a vitória me dá Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra casa quando tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Quando me abençoar vou deixar você subir Que barulho é esse no Valdejabó que é o anjo do céu Tá ferido Jacó e mudando seu nome para Israel Jacó tá ferido voltando pra casa com o nome mudado Até exaú que queria batalha te dá um abraço Que barulho é esse no Valdejabó que é o anjo do céu Tá ferido Jacó e mudando seu nome para Israel Jacó tá ferido voltando pra casa com o nome mudado Até exaú que queria batalha te dá um abraço Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra casa quando tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Quando me abençoar vou deixar você subir Que barulho é esse no Valdejabó que é o anjo do céu Tá ferido Jacó e mudando seu nome para Israel Jacó tá ferido voltando pra casa com o nome mudado Até exaú que queria batalha te dá um abraço Que barulho é esse no Valdejabó que é o anjo do céu Tá ferido Jacó e mudando seu nome para Israel Jacó tá ferido voltando pra casa com o nome mudado Até exaú que queria batalha te dá um abraço Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra casa quando tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Quando me abençoar vou deixar você subir Olha o anjo que desce Olha o anjo que sobe Olha o anjo que desce Olha o anjo que sobe Olha o anjo que desce Olha o anjo que sobe Olha o anjo que desce Olha o anjo que desce Oh, que barulho é esse no Valdejabó que é o anjo do céu Tá ferido Jacó e mudando seu nome para Israel Jacó tá ferido voltando pra casa com o nome mudado Ai, mesmo estando ferido Ai, mesmo estando ferido Ai, que barulho é esse no Valdejabó que é o anjo do céu Tá mudando seu nome para Israel Jacó tá ferido voltando pra casa com o nome mudado Até exaú que queria batalha te dá um abraço Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra casa quando tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Quando me abençoar vou deixar você subir Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra casa quando tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Quando me abençoar vou deixar você subir Jacó tá ferido voltando pra casa com o nome mudado Até exaú que queria batalha te dá um abraço Que barulho é esse no Valdejabó que é o anjo do céu Tá ferido Jacó e mudando seu nome pra casa com o nome mudado